Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 1º de dezembro de 2022. É, chegou finalmente o mês de dezembro, né? E, pessoal que gosta de jogar no grupo aí, ó, olha o bicho do dia aí, ó. É esse queiminha que nós falamos mais cedo aí. Parabéns pra minha amiga Andréa, pra minha amiga Elisângela que faturou aí no Avestruz. Muito bom, abração especial também pro meu grande amigo Josué Polido que deu um talo aí na cobra, aí na centena do talão. Show de bola. Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone da minha filha Bia Aida, estrela da sorte. Então querendo baixar o aplicativo é só ligar no zap aí que tá na tela. Tá aí, algumas duplas boas aí, ó. Ó, Avestruz e Coelho, Avestruz e Burro e Coelho e Burro. E vamos aí às viradinhas. Aqui, ó, 039 do Coelho, 903 do Avestruz e 309 do Burro. Aqui, ó, 312 do Burro. 603 do Burro, 903 do Burro, 311 do Burro, 604 do Avestruz, 640 do Coelho, 340 do Coelho, 403, 304 do Avestruz. 912 do Burro, 912 do Burro, 803 do Avestruz. Aqui, 537 do Coelho, 311 do Burro e aqui manchou, mas tá aí, ó, 508. E segundo a lenda aí do jogo do bicho, logo após o Avestruz vem uma vaca, quem sabe. Então, até coloquei vaca aí com 400, com 800, 600, esqueci, dá 100. Tem que ficar ligado, meu amigo José Tarcísio, lá de São Paulo, né, Pidamonha, Gaba, quem sabe. Então, amanhã os bichos do dia, ó, Avestruz, Coelho, Avestruz, Coelho, Burro, Vaca e Cavalo. Então, 0110, 0011. Tá aí, 3 milhas boas pra jogar invertido e tá aí algumas centenas. E na coluja agora, então, eu vou de vaca, camelo e viado. Essas daí são as centenas, ó. Tá aí alguns duques de dezena e também gostei de grupo. E nos grupos, ó, Avestruz, Coelho, Burro, Vaca, Camelo e Viado. Beleza? Então, ó, forte abraço a todos aí e boa sorte!